Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês. Esse vídeo é referente ao IF-CRA, no caso, IF-CE. Então, ele está abrindo inscrições aqui, já abriu, na verdade, as inscrições, há mais de 1.900 vagas, tá bom? Em 24 cidades. Então, aqui eu vou trazendo vocês aqui, referente ao que abriu e eu vou explicar bem detalhado aqui para vocês. Então, vamos lá. Diz aqui, o IF-CE realiza do dia 4 a 19 de abril. Então, do dia 4 já ao dia 19 de abril, abre as inscrições pela internet. As inscrições para o processo seletivo de 2022.2, com 1.920 vagas do concurso técnico, gratuitos para os seguintes campos. é Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camusim, Calcaia, Pedro, Cedro, Crateus, 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 no caso, Crato, Guaramiraguá, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Maracanau, Morada Nova, Pecém, Quixandá, Tabuleiro do Norte, Tinhaguá, Combajara e Mirim. A seleção ocorrerá em fase única com a análise histórica escolar do candidato. Então, vai pegar o histórico escolar do candidato e vai ser analisado para conseguir a sua determinada vaga. Aí, fala aqui. Para escrever, os interessados precisam preencher o formulário pelo QI Seleção e entregar a documentação exigida pelo edital no campus para compreender a vaga. Então, você vai preencher todos os dados e vai ter que levar lá no polo, de acordo com a sociedade, a toda a documentação. As oportunidades são distribuídas em diferentes modalidades. A depender do curso técnico e do campus pretendidos. Com o comitante, aí a explicação é formação ofertada a quem está cursando o ensino médio tradicional e que, em outro turno, irá cursar o ensino técnico no Instituto Federal. Ele está cursando ainda com o comitante e que vai fazer um horário normal, regular e o outro horário vai ser o curso técnico, no caso, na verdade, vai ser integral. Então, preste atenção nesse pequeno detalhe aí. O Instituto Federal, então, tem aqui o integrado PROEJA, certo? É o curso integrado ao ensino médio destinado aos estudantes maiores de 18 anos que concluíram o ensino fundamental. Certo? E concluíram o ensino fundamental. Então, preste atenção aí. Esse é o integrado PROEJA. O PROEJA é como se fosse o EJA, tá? São cursos integrados ao ensino médio. Você vai estudar no ensino médio. Aquele estudante que já finalizou o ensino fundamental. E depois tem o subsequente, ofertados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, subsequente e concluído o ensino médio. O PROEJA, ele diz aqui que é o curso integrado ao ensino médio destinado a estudantes maiores de 18 anos que concluíram o ensino fundamental. Tem que ser maior do 18 anos e já concluíram o fundamental. Então, ele já vai seguir para o ensino médio. Certo? Então, fica bem ligado aí nessas informações. São mais informações no cronograma do processo seletivo e no edital do próprio site do IFCE. Tá bom? Então, fica ligado nessa informação. Vou estar colocando mais informações para vocês referente a como se faz a matrícula, como se faz a inscrição, como se faz tudo referente ao IFCE. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Tá colocando mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.